Essa graveola gigante aqui, ela era um pezão grande, aí Toninho veio aqui ó, pau, cortou ela aqui embaixo, ó porque ela vai dar fruto muito grande, né, então ele não quer uma árvore grandona, ele quer ela com estrutura mais encorpada, mais forte, mas ela deu uma queimada na aço, eu também acho que é excesso de sol, aqui as lagartinhas tacam esse margaridão, e elas deixam as folhas, parecendo que elas só vêm com só o verdinho da folha, e deixam só a pele morta da folha, é sinistro né, a natureza, os abacaxizinhos tá, os mudinhos desenvolveu bem, aqui eu acho que é um mudinho de mamão, parece, mudinho de mamão ó, Essas bananeiras aqui, você vê até as bananeiras dão amarelado um pouco nas folhas, ó, tá vendo, ó, O bacatão aqui tá bonito, ó, só que no vídeo aí também, no vídeo aí, eu não sei se é do aplicativo, né, as cor tá mais viva, mas é um pouco menos vívida, a cor um pouco desse aí, ele tá mais amarelado que esse verde aí, viu, Que pode dar uma confusão por causa disso, não sei se é por causa do aplicativo, que eu não coloquei efeito nenhum pra filmar, mas tá, você vê que chega uma cor bem bonita em algumas, principalmente ali ó, igual o abacate, tá vendo, mas olha aí, mas agora já nessas tons, veja aqui ó, Os andu que vai bem, ó, aqui é o abacate, pra você ver, ela tá mais opaca um pouco do que essa cor do vídeo, mas você vê que tá meio amarelando, ó, Os cafés que sofram, ó, gente, ó, os bichinhos croa tudinho, seca, mandioca, ó, eu não sei se é limão ou é laranja, é um cítrico, mas eu não sei qual que é, os pés de mamão aqui, o bicho tá bonito, ó, Agora já aqui secou mesmo, ó, Margaridão, Olha o tamanho desse margaridão, Aquela momona lá já tá rachando as, As sementes, Ó, A manguinha aí, Ó, Aqui mais um lamãozinho, A mandioca aqui tá bem seca, ó, Tá um amarelado, Ó, o café, pra você ver, o sol queima bastante, Mas esse aqui tá cheio de cafezinho, ó, Deixa eu ver se eu ver, Eita, Aí, ó, Ó, menino, Agora aqui tá bonito, ó, Esse surucum, Tamanho das foias, Mais de um palmo, Mais de vinte e dois centímetros de foia, Ó, esse cafezinho que tá mais na sombra, ó, A soinha dele tá mais verde, Tem algumas queimadas? Tem, Só que ele tá mais verde, ó, E produziu mais café do que os outros, ó, Ó lá, ó, Tanto de café ali, ó, Vendo? Produziu bastante de cafezinho, ó, Bonitinho, Ó, Outro café, Você vê o cítrico tá com, Uma espécie de um, Preto, as folhas, Não sei se é alguma praga que atacou, O que que é? Ó, Cajarzinho sentiu também um pouco, Marro, Essa, Essa, Essa bananeira aqui, Ela é, Ela é uma muda, Que não é o maior tanto de perfilho que ela soltou, Um, Dois, Três, Só ali, Três, Que eu tô vendo, E grandinho já, Mas não pode podar, Porque ela ainda não, Produziu nada ainda, Então eu tenho que deixar isso aí, Filmar, Terminar de filmar aqui, Ó, Mamão no pé do muro, Olha como esses mamão, Bicho carregou de mamão, Ó, O outro também, Isso aqui é mamão gigante, Ó o tamanho, Uai, Seu app de vídeos curtos, Leis do per mix, Tchau,